Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje nós vamos ensinar, mostrar como nós fazemos aqui na cozinha, tá? A pizza de chocolate. Na realidade, essa pizza eu não tenho no nosso cardápio, mas como tivemos seguidores do canal pedindo para fazer essa pizza, então nós achamos que seria válido mostrar para vocês que ainda não fazem a maneira de se fazer, né? Então, a princípio, abre-se a massa normalmente, tá? E fura-se a massa, porque como ela vai ao forno sem o recheio, porque se você colocar o recheio aqui, o chocolate, a temperatura do forno é muito alta, então queima o seu chocolate. Então, para fazer a pizza de chocolate, precisa-se dar uma pré-assada na massa. Na realidade, é pré-assada, porque nós assamos ela um pouco menos que o normal, e depois você só finaliza com o chocolate, e aí o chocolate, com a temperatura da massa, ele se derrete, enfim, você tem a pizza pronta, tá? Então, precisa-se fazer isso, furar a massa, porque senão ela vira um pãozão, né? Ela vira tipo um pão sírio, tá? Nós usamos o garfo porque nós não fazemos essa pizza no dia a dia, tá? Mas para você que quer colocar essa pizza no seu cardápio, existe um rolo, né? Se você pesquisar aí no Google ou no Mercado Livre, rolo para furar massa de pizza, você já vai conseguir achar o rolo específico, tá? Então, nós vamos usar aqui um pouco de creme de leite. O porquê que usa-se o creme de leite? É para dar sabor? É para fazer algo especial? Não é para isso, tá? O creme de leite, ele serve como uma proteção na hora de assar essa massa, tá? Por que uma proteção? Porque o nosso forno, o forno paulistano, ele é um forno de alta qualidade, né? Então, assim, é uma temperatura muito alta para que, de fato, você consiga fazer uma pizza muito próxima ao forno da lenha, por exemplo. Onde você leva a massa crua com o recheio e em dois minutinhos você tem a sua pizza pronta. Então, o creme de leite, ele é como se fosse um recheio aqui no caso, tá? Então, por isso, nós usamos ele com essa ideia de proteger e não queimar a sua massa, não deixar a sua massa seca, tá? E os furos é que para a massa não virar aquele pãozinho, tá? Então, soltamos aqui, né? A temperatura está quase 250 graus, tá? E aqui nós vamos deixar por aproximadamente um minuto e meio, tá? Então, é como eu falei, é um pouco mais rápido do que a pizza tradicional, porque precisamos simplesmente dar uma selada na massa. Nós não conseguimos dourar ela 100%, porque senão você vai queimar a sua massa e aí vai aquela massa seca, aquela massa dura para o seu cliente. Então, nós vamos aguardar aqui esse um minuto e meio e eu venho trazendo para vocês o resultado para nós podermos finalizar a nossa pizza. Pessoal, aqui está com mais ou menos 30, 40 segundinhos de fogo e percebe que ela cria essas bolhas. Essas bolhas são normais, tá? Então, assim, olha o creme de leite, como ele fica, tá? Você percebe que ele vai se insumindo na pizza, isso não altera sabor nenhum e percebe que nossa bordinha já começou a dourar. Então, nós vamos deixar mais um pouquinho, tá? Lembrando, a pizza de chocolate, ela não fica 100% assada, 100% dourada, tá? Ela é uma pizza que fica, assim, mais clara. Pode existir técnicas de fornos que você consegue ter uma pizza 100% dourada. Eu conheço uma técnica, mas eu não utilizo, porque o meio, na minha concepção, fica fruto. Então, assim, eu faço dessa maneira porque eu acho a melhor maneira. Então, se você se identifica com esse meu jeito de fazer, maravilha, tá? Lembrando que nós estamos mostrando a maneira que nós conhecemos e que nós sabemos fazer. Ó, então aqui já está quase pronto. Percebe que não queimou o meio. As bordas já estão bem douradinhas. Dá para deixar mais um colinho. E tem que tomar bastante cuidado para não queimar em cima da pizza e não ficar uma massa seca. Pessoal, então está aqui o resultado final, tá? Percebe nossa borda, como ela ficou douradinha. E em cima, onde vai o chocolate, ficou bem protegido. Eu não consigo deixar mais do que isso, porque senão começa a ressecar a parte de cima. E aí não é interessante. Vou desligar o nosso forno aqui. E nós vamos aqui para a montagem. Essa pizza, como eu estou fazendo, gravando para vocês, então nós colocamos aqui nessa forma, tá? Para realmente mostrar para vocês. Se fosse uma pizza de cliente, aí nós colocaremos direto na caixa, tá? Agora sim nós podemos vir aqui, ó, com o garfo, só para baixar essa bolha, tá? E nós viemos aplicando o chocolate, tá? Vocês vão perceber que eu não preciso colocar chocolate na pizza inteira. Por quê? Porque essa massa, ela está extremamente quente. Então, já já vocês vão perceber que o nosso chocolate, ele começa a se derreter. E aí ele vai preencher toda a pizza, tá? E junto, é claro, com o auxílio de uma colher, nós vamos espalhar esse chocolate por igual. Eu quero mostrar para vocês também, debaixo dessa massa, como ficou, tá? Então percebe, ó, que nós temos uma massa totalmente assada, tá? E as bordas totalmente douradas, sem queimar o meio. E agora sim, ó, com a colher, nós finalizamos essa pizza. Guilherme, qual a quantidade exata de chocolate? Não tem uma quantidade exata. É difícil falar para vocês, é, 200 gramas de chocolate, 300, enfim. Eu acredito que você precisa fazer um teste, né? Ter uma base e que fique bom para você. Faça os seus cálculos de um preço que fique bacana para você. Enfim, e adicione. Cada região, cada lugar tem um preço. Eu sempre falo, se baseie no que já existe no mercado aí da sua região. Não adianta uma pizza dessa estar por 30, 40 reais e você quiser colocar por 60. Não vai funcionar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é, de como fazer essa pizza de chocolate. É bem simples, é bem fácil, mas precisa dessas técnicas para você ter uma pizza com qualidade e muito bem feita. Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.